Olá, meus amores, tudo bom? Vamos falar sobre o último episódio de Marasli, episódio 26, lembrando a vocês que eu vi pela contagem original da Turquia, não foi a contagem da Globoplay ou de outros streamers que você tem assistido, e eu vi aqui pelo YouTube, no canal deles, com legendas em português. É possível colocar, eu ensino sempre para vocês, tem um vídeo na Roma ensinando como assistir pelo YouTube e colocar legendas, a TV é um canal que permite isso. A gente acompanhou Marasli até agora, e é claro que não é uma novela perfeita, mas eu entendo porque as pessoas gostam tanto, e eu colocaria ela assim, aliás, vou colocar, estou colocando ela no hall das melhores novelas que eu já assisti da Turquia. Por que isso? Porque eu acho que tem mais prós, né, do que contra. É uma novela que teve uma atuação ímpar, né, ímpar não diria, porque Bambasco e Bili também ele está absurdo, mas do Burak Dennis, mostrando mais uma vez o talento, esse rapaz é um talento. Muitas das vezes eu fico pensando assim, nossa, qual o grande nome, né, da Turquia que México, eu gosto muito dos atores, mas eu acho que ele é fora de série. Ele realmente é um ator que se ele não fosse turco, se ele fosse britânico, estadunidense, ele já tinha ganho todos os prêmios dessas academias que só olham para essa galera, né, de algumas nacionalidades e não olha para as dele, assim como também não olha para as nossas. Ele vai ser preso, né, vai ser levado, então a princípio ele fica muito assustado pelo que aconteceu logo no início do episódio, a gente tem aquele momento em que a Mahur o entrega, né, por amor, e vai se passar um tempo, ele vai estar fazendo o tratamento, vai estar ali, o próprio, aquele xaropinho que eu brinco, né, que é o Tolga, o promotor ele não vai acreditar que ele está desse jeito, mas a Hilal, a Hilal foi uma personagem que ela me surpreendeu muito, gente, porque ela começa como uma mulher que a gente não sabe o que que é, depois a gente vê a força de mulher que ela é, porque ela está aguentando, né, toda essa situação desse ex-marido dela, tudo que envolve a filha dela está também numa situação que não era bacana, mas eu também nunca entendi porque cargas d'água a menina ficava mesmo traumatizada me vivendo naquela casa, participando de toda essa falsidade, a menina já não estava bem das ideias, né, já não estava com a saúde mental em dia, ainda joga a menina num jogo muito arriscado, né, de investigação, isso não foi explicado em nenhum momento, mas ela é a mãe da menina, a gente descobre isso num episódio muito bacana, e agora ela está dando apoio para a Maru, né, então a gente fala às vezes assim, ah, mas ex-mulher é sempre, né, não é bacana, tem essas pessoas que falam assim, realmente tem umas que não são mesmo, mas a Hilal foi uma mulher muito bacana o tempo todo com o Marasley, ela não jogou contra ele em minuto nenhum, pelo contrário, quando ela fez alguma coisa foi para proteger a filha, né, porque realmente a filha estava numa situação muito desesperadora, né, assim, estava só colocando a menina, pior ainda, fazendo aquele sotaque que ela não entendia por que isso acontecia, e a gente depois foi fechando esse quebra-cabeça, entendendo que ele assumiu uma personalidade, porque ele se apaixonou pela Maru, e essa paixão era tão grande que ele queria, ele não queria que a Maru não gostasse dele quando descobrisse a verdade, então na cabeça dele, para apagar também todos os traumas dele da infância, ele toma essa personalidade para si, né, e fica vivendo ali como se ele fosse realmente o Jelal, esse Mehmet Inche não existisse, e ele tivesse aquela ex-mulher e a filha, e tudo bem, mas era uma mistura daquilo, era só o que ele queria, a parte boa, na verdade, do Mehmet Inche ele queria reviver, mas o que era ruim ele tinha esquecido, assim como seu pai, que ele tinha um grande trauma, é, a gente vai ver então a Rilauda do Força, e a gente vai ver também que o sucateiro mata a mãe do Chavás, e eu acho que o Chavás foi um personagem muito cruel a novela inteira, não era um personagem que merecia continuar viva, mas ele daquele jeito que ele está, ele vai acabar morrendo, não sei, era um personagem que eu queria ver na cova, cremado, sabe, jogado para, sei lá, para os tubarões comerem, alguma coisa bem cruel, porque ele foi cruel muitas das vezes, ele não escolheu se era homem, se era mulher, se era criança, ele foi terrível a novela inteira, tá, então ele enterra essa mãe dele, eu entendo que a mãe dele era uma mulher também sofrida e tal, e aquele apoio todo do Swat, eu nunca entendi, porque aquele homem era tão fã, tem hora que ele fala para a menina no outro episódio, não, ele é uma boa pessoa, se você conhecê-lo a fundo, você vai acabar gostando, como que vai gostar da criatura daquela, faz o menor sentido, enquanto isso, o sucateiro, o pai do Mehmet Inche, né, que é minha maragem, mas também é de Elalcum, ele está tentando fugir, mas ele é um cara tão cruel, tão nojento, que a gente fica com, ele vai morrer nesse episódio pelo Chavás, e eu até bati palma, que eu não aguentava mais olhar a cara dele, o promotor finalmente vai acreditar na Hilal, porque ela vai colocá-lo atrás ali daquele medidor de mentira, que não é medidor de mentira, né, é aquele negócio que pega mentira, que eu esqueci o nome, e é, porque ele vai realmente imaginar que ele é o de Elalcum, que ele não é o Mehmet Inche, ele vai dizer que nem lembra de Mehmet Inche nenhum, e ele vai ver o quanto ele está doente, né, então ela vai conseguir provar para o promotor o quanto ela está doente, ele está doente, né, e ele vai falar, não, então agora eu vou te apoiar no que for necessário, a gente tem que levar ele daqui para uma internação, só que na internação, gente, ele dá, ele consegue pegar a arma do cara, ele acorda no meio da sedação, né, essas coisas bem de novela mesmo, né, bom, o Chavás continua fazendo maldade para todo mundo, porque ele quer, porque quer encontrar o sucateiro, então todo mundo que ajudou ele com o passaporte, com alguma coisa, ele vai, né, vai matando pelo caminho, né, deve ter feito mais vítimas do que nem sei o que, né, gente, olha, vou te contar, o cara é o próprio, nada acontece com ele, nada acontece, é o poderoso ali, bom, a Mahur, gente, ela vai ter, ela vai aceitar, né, o Dielal, então, né, para ela, Dielal, ela sabe da verdade, mas ele vai levá-la até a casa onde ele cresceu, e ali ele vai contar toda a história, e ela vai perceber o quê? Vai notar que ele não está bem, mas que aquela história ali de vida é a verdadeira, que ela nunca nem sequer comentou com a esposa dele, a ex-esposa, porque a esposa dele, quando ele perguntou, há quanto tempo vocês ficaram juntos, você não sabia dessa história? Ela fala, ele nunca quis tocar na infância, ou seja, ela começa a também ter uma certeza, se ela ainda não tinha, né, de que, para ele, ela é muito importante, porque, sei lá, ele passou anos com a mãe da filha dele, né, e não contou sobre os traumas, né, e está ali se abrindo com ela, então, ela também, nesse momento, ela, finalmente, ela fica madura, também, depois de perder tanta coisa nessa vida, né, perdeu o pai, perdeu o irmão, né, acabaram com o contrato da cunhada, da cunhada e da madrasta dela, ela mandaram, mandaram para outra novela, sei lá, enfim, bom, ele sofre bastante, é chovendo molhado dizer que as cenas com o buraco Denis ali naquela casa, sofrendo e tudo, né, ele tem uma entrega muito grande, eu acho que, nesse momento, é o momento da gente entender tudo que ele passou, se ainda não tinha ficado entendido para alguém, e entender, também, essa paixão que é tão forte que fez ele mudar. Ah, Rafa, mas você achou perfeito isso? Não, tem umas falhas, como eu disse, no roteiro, né, tem umas coisas, por exemplo, um episódio de duas horas e blau, é, ocupa muito pouco espaço, o Nejat não merecia um final feliz, gente, vocês me desculpem se vocês acharam que sim, adorei o ator, adorei o personagem, mas tudo que ele fez, cara, ele fez com que matasse o irmão dele e o pai dele, coitado do irmão que não tinha feito nada para ninguém, então, assim, o pai ainda tinha feito uma maldade aqui, outra colar, mas, cara, esse irmão não tinha feito nada, o irmão que era pai, que deixou um garoto órfão, então, assim, não merecia, não aquele casamento ali na cozinha, todo bonitinho, aquele noivado, não merecia coisa nenhuma, merecia aquela menina, um chute nele e ele fosse de arrasta junto com o Chaves, aliás, eles deviam ser enterrados e cremados juntos, porque todo esse caos dessa novela, essa desgraceira, né, essa chacina de novela, só aconteceu por causa da maldade desses dois, a vingança, né, que eles queriam tanto, né, aí termina vivo no final, um casando, né, pronto ali para dizer Ivete e o outro ali só se queimando, daqui a pouco vai começar a brilhar igual o vampiro Edward e será que ele vai, né, ficar vivo, não sei, né, vaso ruim não quebra, né, gente, você tem que lembrar que filme de terror, a pessoa é tostada, queimada no final, no outro arranja alguma desculpa para aparecer, então, não sei o que fizeram com essa pessoa, bom, ele vai, o Maraj, ele vai se abrir tanto com a Maru, que ele vai levá-la até o cemitério, né, onde tem ali o, acho que esse nome, o jazigo do irmão dele, eu não entendi muito ter esse jazigo desse irmão, só se o sucateiro tomava conta, né, porque o jazigo todo arrumado, cheio de flores, cheio de parangolé e esses jazigos são caros em qualquer lugar do mundo, então, assim, né, um cara que não tinha dinheiro, o hino, esse tempo todo, será que o sucateiro estava? Porque ele culpava muito esse cara aí, ele gostava mais do outro irmão, pode ser que ele tenha pago e não tenha ficado falado, mas ele vai ali, né, para ver, e eu fiquei com muita pena da menina, né, da Zeris, porque ela fica o tempo todo querendo pai, querendo pai, e a Maru conta para Rilau que eles vão fugir, então, o plano deles é fugir, só que no meio do caminho vai ter um Chavas ligando para o celular da Maru e dizendo que sabe onde está o pai dele, então, ele vai convencê-lo, né, só ele sabia que ele ia convencer, ele vai até lá para matar o pai, só que ele não mata, e aí o Chavas fica a pé da vida, mata o pai e atira nele, só que quando ele atira nele, a Maru está lá, e aí a Maru estando lá, ela vira justiceira, não sei onde que ela aprendeu a atirar, né, enfim, deve ser no Mimadas Armadas, e aí ela pega e atira no Chavas, só que dá a entender para a gente que ele morreu, obviamente, e ela, e é o que fazem, eles fingem para a gente que ele, tanto que teve gente dando spoiler nos comentários, falando assim, ai, ele morreu, esse negócio, não é, gente, ele não morreu, né, não sei se vocês não entenderam, mas ele não morreu, ele engana todo mundo, essa parte aí do Nejat Kazan, que eu já mostrei, ela vai até o túmulo dele, só que não tem ninguém ali, não explica para a gente também tão bem, assim, porque novela turca explicar bem não seria novela turca, né, aí eles correm com tudo, eles enrolam com umas coisas que ninguém aguenta mais, aí vem com uma cena, assim, que é crucial em um segundo, entende aí, joga, toma, e aí ela vai entrar numa livraria ali, né, a rainha do sebo, e ele desce, né, ele está vivo, e ele fala sobre o livro, e aí ela fica emocionada, ela fala, ai, eu estou vivendo isso mesmo, e aí quem sabe, todo mundo precisava saber, eu já estava meio perto da vida, que eu falei, gente, deixou aquela filha dele, coitada, traumatizada, já sem pai, a garota sabia, eles tiram uma foto, mandam para ela, e aí é só love, só love, e graças a Deus que a novela termina, porque eu já estava com medo de, um segundo antes da novela terminar, eu falei, esse Chavas vai aparecer, vai metralhar esses dois, e vão tacar um som, né, som é final, som, eu falei, ah, não dá, não dá, sai para lá, som, é isso, gente, gostei da novela, gostei, mas tem essas ressalvas aí que eu comentei com vocês, o que vocês acharam da novela, gostaram, não gostaram, é isso, vou ficando por aqui, beijo grande, fui! E aí E aí E aí Obrigado.